Você merece, cara. A gente vai celebrar a obra e o talento de um dos maiores e mais amados artistas do nosso país. Um artista que, na verdade, é trilha sonora da nossa vida. Fábio Júnior! E o... Um clássico atrás do outro. E a gente aqui tá amando isso. Tudo que você faz, cara, todo mundo sente aqui no palco do Caldeirão. Você faz com amor. Você fala com o seu coração. Agradecer a Deus por um país como o Brasil ter um ídolo como o Fabio Júnior. E é um gostoso. Guardo belas lembranças, beijos gostosíssimos. Te amo, socorro, falei! Obrigado! Que momento lindo! Você merece, cara. É o Caldeirão Fábio Júnior, 70 anos. Só tem uma coisa pra dizer pra vocês. Obrigado! Gênero! 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 Obrigado.